Salve, moleco atins! Beleza, aqui é o Tres, estamos aqui para mais um vídeo Rapaz, no vídeo de hoje eu tô aqui rapidinho Só pra poder convidar vocês pra vir assistir a live Aqui na StreamCraft, mano A StreamCraft está aqui na descrição, pra quem não sabe É um aplicativo de Android, iOS e PC Cola lá, que a gente tá fazendo live A gente vai ficar até de noite na live, beleza? Jogando Fifara com os inscritos, gravando o vídeo de jovem de amanhã Jogando roleplay, jogando um monte de jogo, mano Então cola lá, tô passando aqui rapidinho nesse vídeo, mano Cola lá, que eu vou começar a fazer a live aqui agora Com o pessoal todo Vou dar salve pra todo mundo, joga com todos os inscritos, beleza? Então cola lá, tô esperando você lá, mano Conto com a presente de todos, link na descrição E nos comentários, é nóis Valeu, parlo, e fui!